Fala pessoal, André aqui, beleza? E hoje mais um Faz o L News, cara. Os Faz o L News, pra quem não sabe, é feitos todas as quartas e domingos, das 8 às 10 horas da noite, aqui no nosso canal do YouTube. E quem indicou essas notícias lá no nosso Discord foi o Popo Cake, o Leonardo, o Alan, o Rodinero, o Comedor de Velinhas, o NSS e o Diogo, tá? Então vamos pegar aqui e vamos dar uma olhada em diversas dessas notícias de hoje, tá? Primeira notícia aqui feita pela CNN, né? Então é da grande mídia, então provavelmente deve estar 100% correto. Após arroz subir 18%, feijão deve ficar mais caro em 2024, né? E galera, nós temos que parar pra pensar aqui também, que é aí que eu falo, né, cara? O pessoal fala assim, os fazendeiros, o agrofascista está querendo se vingar do Lula, está subindo o preço dos grãos. Galera, isso aqui, boa parte disso é o imposto inflacionário, tá? O governo fala pra vocês que a inflação real foi de 5% em 2023, tá? Enquanto na verdade a inflação real foi lá seus 12%, 15%, 17%, né? A risco é dizer pra vocês aí, e eu quero que vocês façam essa pesquisa, O que que você consome no seu dia a dia, que aumentou apenas 5% pro governo falar que a inflação foi 5%? Eu acho pouco provável que alguma coisa aumentou apenas 5%. A escola das minhas filhas aumentou 12%, o plano de saúde aumentou 18%, a gasolina aumentou mais que isso, tudo que eu consumi de comida no ano passado pra esse está aumentando de preço mais de 5%. Então, será que a inflação foi realmente 5%? Será que esse preço aqui é só porque teve uma safra ruim, é só porque choveu demais ou porque choveu de menos? Ou será que também tem uma gordurinha extra ali devido à inflação real, a inflação verdadeira dos alimentos, tá? Faz o L, pobre não come arroz, pobre não come feijão, pobre come picanha. Vamos ver aqui. Trabalhadores não devem ter o direito de rejeitar imposto sindical, diz ministro Marinho, né? Então o ministro ali, é o ministro do trabalho do Lula, tá falando que os trabalhadores não deveriam ter o direito de negar o auxílio do sindicato, né? Vale lembrar que assim que o Bolsonaro entrou pro poder, né? Foi uma das coisas que ele proibiu que os sindicatos cobrassem qualquer coisa dos trabalhadores, e todo mundo aí que já teve uma carteirinha assinada como eu tive também no passado, sabe o quanto é desastroso, o quanto é desgracento, né? Tu pegar o teu contra-cheque, tu pegar o teu olerite lá e olhar e tem, que porra de desconto é esse, cara? Onde é que foi esse dinheiro? Ah, foi pro sindicato. Por quê? Aí você tem que fazer aquela cartinha em mãos, levar pro sindicato, fazer aquela brincadeira toda lá, né? Então, a gente sabe o quanto isso é ruim. Bolsonaro tirou por quatro anos esse auxílio sindical, e vale lembrar que a renda dos sindicatos diminuiu 96% quando o Bolsonaro fez isso, tá? E agora, eles querem não apenas voltar com a cobrança do imposto sindical, mas também eles precisam repor os quatro anos, que eles não roubaram nada de vocês, né? Então, faz o L! Faz o L, bovino gadoso! Vamos dar uma olhada aqui. Bolsonaro insinua, sem provas, que a picadinha causa trombose e embolia, né? E agora, né? Isso aqui foi uma notícia de 2021, né? E agora, uma notícia já de 2024, né? Completamente atualizada. Brasil bate recorde de hospitalizações por trombose venosa. Mas vale lembrar que isso aqui provavelmente foi apenas uma mera coincidência, apesar de estar nos documentos lá das grandes farmacêuticas, que pode causar X, Y e Z. E isso aqui é uma das coisas que pode causar, mas não tem nada a ver com aquela outra coisa que aconteceu, que não pode ser nomeada não apenas aqui no YouTube, mas também pelo bem aqui do meu canal do YouTube, tá? Metrópolis. Personal Trainer morre de infarto após reclamar de dor no estômago. Aos 31 anos, Personal Trainer, de Ponta Grossa, no Paraná, seguia rotina de exercícios e alimentação saudável, e não aparentava problemas de saúde. Mas, aí, mais uma vítima aí do calor, mais uma vítima da epidemia aí de infartos que está acontecendo no Brasil, que, com certeza, e é o que eu realmente, genuinamente acredito, que são pessoas que estão morrendo por causa do calor, tá? Recebi ameaças de morte de CEO da Mind após ofensivas bolsonaristas, no caso, choquei, né? Isso aqui eu acho uma escrotidão total e completa você falar que qualquer pessoa que pensa ao contrário de você é um bolsonarista ou algo do tipo. E isso, e como isso fosse um xingamento. Na verdade, pra muitas pessoas, se você chamar alguém de bolsonarista dentro do Brasil, o pessoal vai ver como uma questão mais positiva do que negativa, né? Mas, na esquerda, se você não é um completo sociopata, esquerdopata, qualquer coisa diferente disso, você é um bolsonarista, fascista, estuprador de girafas, né? E aqui o pessoal colocou aqui um contexto na matéria. A matéria não traz provas de que há uma ofensiva bolsonarista, né? Entre aspas, contra a empresa, e nem menciona que a página Menino do Blog, agenciada pela Mind, foi a primeira a divulgar mensagens falsas que levaram à morte da Jéssica, né? Aí que tá, eles estão querendo tirar a atenção do gabinete do ódio, né? Que supostamente eles criaram, que supostamente eles fazem partes, né? Estão querendo tirar a atenção disso, jogando... Não, não, não. E o Bolsonaro? E as joias do Bolsonaro? Você já viu o Bolsonaro comer a Michele? Nunca viu, né? Sabe por quê? Porque Bolsonaro é supostamente homossexual. É por isso que você nunca viu ele comendo a Michele. Entendeu? Então fica assim. Fica assim. Ó, veja uma foto de Hitler tomando água. Sabe quem que toma água também? Ele mostra o Bolsonaro com uma bombona de 20 litros tomando assim. Entendeu? Então fica assim. É isso aí, né, cara? E enquanto... Aqui a gente tem aqui, ó. Órgão que regula rádio e televisão no país emitiu um comunicado que pede a emissoras que evitem conteúdos construtivos em... Construídos em torno de escândalos, riquezas ostentativas e celebridades vulgares, né? China impõe restrição ao culto da celebridade, né? E homens com estilos afeminados, né? E eu fico pensando que se eles aplicassem isso aqui no Brasil, simplesmente acabaria todo e qualquer tipo de influenciador na internet. Menos eu, né? Porque eu ia estar ali no ápice da testosterona. No ápice aqui. Dá uma olhada. Dá uma olhada nessa máquina aqui. E aí, Cariani? E aí? Cadê o pessoal dos alterofilistas aí, os fisiculturistas no Brasil? Dá uma olhada aqui, irmão. Dá uma olhada nessa brincadeira aqui. Aqui não tem influenciador afeminado, não. Aqui nós é punk. Aí nós temos aqui, né? Jair Bolsonaro é o maior psicopata e criminoso... Opa, deixa eu botar aqui pra vocês verem. Jair Bolsonaro é o maior psicopata e criminoso da história do Brasil. Para quando um Minion lhe perguntaram qual o crime. Crimes no plural. Na pandemia contra a democracia e de genocídio contra o Zenon Mami. Isso sem contar com as rachadinhas, joias... Cara, é aquele NPC padrão que você vê aí, né, cara? E aí tá ali. Aí o Clarion de la Falotte... Cara, o Clarion faz muitos... Eu acompanhava o canal desse cara no YouTube há muitos anos atrás. Eu não sei que fim levou, né? Vixe, e agora? Lula... Lula pagou o genocídio do Bozo e... Peraí, calma lá. Lula pagou o genocídio do Bozo... Pegou o genocídio do Bozo e aumentou mais 50%, né? Relatória revela que aumentou de 50% nas mortes dos Zenon Mami em 2023, né? Então, tipo assim... Pelo menos agora morreram, mas foram pro céu, né? Antes eles morriam e iam pro inferno, né? É impressionante ver gente supostamente inteligente fazendo uma equivalência tão porca, né? Aqui eles estão fazendo a equivalência entre Bolsonaro e Lula. E o Clarion botou... Reverter totalmente a morte dos Zenon Mami pode ser difícil, mas também não precisava aumentar 50%, né? Se pelo menos mantesse as mortes já era ruim, né? Porque já seria um genocídio com o Bolsonaro, mas aumentou 50% ainda. Mas, novamente, morreram, mas foram pro céu, né? E aqui eu só queria deixar que o Alex Jones, cara... Não vou mostrar o que ele falou ali, porque na verdade nem prestei muita atenção nisso aqui. Mas o Alex Jones, cara, que é um cara meio maluco lá nos Estados Unidos, né? Fala muito de teorias da conspiração e tudo mais. Mas a conta dele no Twitter foi reativada pelo Elon Musk, cara. E é muito estranho, né? Tu vê que nos Estados Unidos, que é um país onde é pregado que a liberdade de expressão acima de tudo, não sei o que lá, aquela brincadeira toda, eles tiraram antes o Alex Jones do Twitter. Se bem que o Alex Jones, ao meu ver, cara, ele tem vários pontos de vista muito, mas muito errados, tá ligado? Mas fazer o que, né? Eu, particularmente, acho que nós temos que deixar pessoas indiferentes se a gente concorda com elas ou não, ter liberdade total e absoluta na internet pra falar e pregar o que eles bem quiserem. E a sociedade, como um todo, vai expelir essas pessoas ou abraçar a linha de raciocínio destas pessoas, tá? Mas só queria deixar ali o exemplo do Alex Jones, que mesmo no país da liberdade de expressão, foi banido do X antes, quando era um antro de esquerdistas, e agora voltou com a conta dele lá, graças ao Elon Musk, né? E, obviamente, o que eu vejo que vai ser muito legal na conta dele, vai ser que quando ele postar alguma merda, ou como qualquer outra pessoa aqui no Brasil também postar alguma merda, as pessoas que leem as notícias ou que leem o que ele fala podem adicionar contexto àquilo. Então, tipo, isso pode ser realmente muito bom, né? O Elon Musk, eu acho que ele criou a ferramenta de liberdade de expressão mais interessante, que é o Twitter, né? Onde a gente agora pode adicionar contexto a certas coisas, né? Então, pode ver, às vezes, uma coisa absurda sendo simplesmente colocada lá, e é por isso que a grande mídia, é por isso que os políticos e a grande mídia querem a censura total e completa do Twitter, porque antes eles podiam falar qualquer coisa e falar assim, não, o Bolsonaro matou o Yanomami. Daí agora, não, mas morreu 50% mais Yanomami agora em 2023, durante o governo Lula. E agora? Então, quer dizer que o Lula também é um genocida? Lula e Bolsonaro são também genocidas? Então, vamos ter que parar isso aí. Então, o que eles querem falar? Eles querem continuar criando as narrativas deles, sem que não tenha adicionar contexto ou que você não possa falar nada, né? Antigamente, nós vimos uma coisa na televisão que a gente não concordava, a gente simplesmente tinha que baixar a cabeça e já era. E hoje a gente pode lutar contra a grande mídia, lutar contra o Estado numa plataforma de livre liberdade de expressão, como é o Twitter. Na verdade, hoje é o nome X, né? O correto, né? E eles não querem que isso aconteça. E quanto mais liberdade de expressão a gente tiver, melhor. E não se esqueça, cara, que o nosso maior inimigo é o Estado. Um grande abraço a todos vocês. Não se esquece de deixar teu like aí. Valeu e tchau, tchau.